Hoje é segunda-feira, sábado tem a conclusão da oitava rodada do Campeonato Mineiro. O Pouso Alegre recebe o Atlético Mineiro, campeão da Supercopa ontem em cima do Flamengo nos pênaltis. É exatamente por isso, por conta do jogo de ontem, que essa partida com o Pousão foi adiada para o próximo sábado, que seria de carnaval, onde tivesse carnaval, né? Aqui não vai ter. E a venda de ingressos já começou, então atleticanos e torcedores do Pousão corram, porque o movimento já está grande, hein? A fila é pequena, mas o pessoal já pega um montão de ingressos de uma vez na hora de comprar ali no estádio Anayar Anderi, tem as informações. A venda de ingressos para o jogo entre Pouso Alegre Futebol Clube e Atlético Mineiro, que sai em Pouso Alegre no próximo sábado, começou nesta segunda-feira. Os torcedores podem comprar os ingressos que custam entre 10 e 50 reais, dependendo do setor e do tipo de ingresso, como o completo ou meia entrada, em vários pontos. Um deles é o estádio do Manduzão, onde por vários momentos durante a venda, teve que ser fornecida uma nova remessa de ingressos. Os ingressos são vendidos apenas em pontos oficiais. Um deles é o estádio do Manduzão. Também o cartório Pouso Alegre, tem o Cangue na Avenida Doutor Lisboa e a Lanchonete Medicina. Muitos dos torcedores já vieram garantir o ingresso nesse primeiro dia de vendas, para não correr o risco de que eles sejam esgotados. E alguns deles ficaram até na dúvida de qual lugar da torcida escolher. Vim aproveitar, já abriu hoje a liberação, já vim comprar já. Você estava comentando comigo que não foi só o seu, né? Você veio buscar mais. Eu vou comprar uns 15 ingressos hoje. Isso tudo é amigo, família? É amigo, trabalha comigo lá no meu serviço. Qual que é a tua expectativa para o jogo do próximo final de semana? Tomar que Pouso Alegre ganhe, né? Vai ser bom o jogo. Está agotado. Nesses 15 ingressos que você está comprando, tem algum atleticano? Tudo é atleticano. Eu vou comprar só dois para Pouso Alegre. Está meio dividido do coração, meio atleticano, meio Pouso Alegrense. Eu escolhi o Pouso Alegre mesmo. Ah, então já na hora da fila estava com dúvida, mas depois na hora da compra... Não, na hora da compra eu tive certeza, já que é Pouso Alegre. Vocês vieram também nos outros jogos? Não, não. Esse aqui eu acho que é o primeiro, que a gente... Esse ano é o primeiro. Que vai assistir em família, então. É, em família mesmo, todo mundo. A Nayara já passou, então, a dica aí de quais locais estão sendo vendidos os ingressos. Foram colocados à venda R$ 9.990. O estádio tem capacidade para mais que isso, mas se ultrapassar 10 mil ingressos, aí o Pouso Alegre tem que seguir outras regras de segurança, além do que já adota no dia a dia, né? Como instalação de câmeras de segurança nas partes externas e internas do Manduzão, né? Por exigência do Estatuto do Torcedor. Então, se esse primeiro lote esgotar logo, o Pouso Alegre vai colocar mais ingressos à venda. O valor de ingresso aí é de R$ 50,00 a inteira para coberta, a meia R$ 25,00. Dá a entrada aí no terradomandu.com.br, a matéria está lá no hot site nosso aí do terradomandu.com.br barra Pouso Alegre FC, você tem todas as notícias a respeito do Pouzão, que precisa vencer. Difícil, né? O favorito da partida, é claro, que é o Atlético Mineiro, mas o Pouso Alegre precisa vencer se quiser ainda escapar do rebaixamento ao módulo 2. Mesmo vencendo, caso vença o Atlético no próximo sábado, não sairá da zona do rebaixamento, já que os times que estão logo acima dele pontuaram no final de semana. Empataram, na verdade, não ganharam, mas subiu mais um pontinho. São três jogos, quatro jogos que ainda restam para o Pouso Alegre com esse Atlético Mineiro, depois Patrocinense, depois Cruzeiro, depois Uberlândia. Então, ainda há tempo para escapar.